Alô galerinha, alô você, amistoso aqui na Arena Sem Opção, educacional da Zona Leste de São Paulo, Cidade Tiradentes e o Máfia galera, Máfia da Penha né, aqui na quadra da Sem Opção, um amistosozinho nessa terça-feira de carnaval galera Falar qualquer coisa galera, estamos com a nossa parceira Gisele do Centro Educacional da Cidade Tiradentes E aí Gisele, um amistoso numa terça-feira de carnaval, fala pra nós desse grande amistoso aqui É um prazer imenso, tá vindo aqui jogar com as meninas, levar o esporte pra todas as meninas, ver que é bom, isso aí Como que é a Gisele no futebol de salão? Eu? Ah, só jogo bola só Só joga? Só jogo bola Essa grande partida, esse grande amistoso especialmente pra quem? Pra minha família, pro pessoal da equipe, pra todo mundo É isso aí galera, Gisele Alô galerinha, estamos com a nossa parceira Jaqueline E aí Jaque, terça-feira de carnaval, amistoso, o que falar desse grande jogo? Eu espero que o nosso time faça uma boa partida, jogando com o Leal da Máfia Ansiosa? Opa, sempre Pra quem será essa grande partida? A máfia A máfia né E bora time Aê galera Salvamos Bora, bora máfia, bora máfia Bora será A saída de bola com a equipe do Máfia né Máfia de preto E o centro educacional de amarelo Grande amistoso Terça-feira de carnaval Autores arbitragem aqui na arena Sem opção na quadra Sem opção usando a leste de São Paulo Começa tocando bola aqui atrás da equipe do Máfia né Tá buscando ali no meio E o gol Da equipe do Máfia galera Uma bela oportunidade ali A camisa número 10 Apertou na marcação Deu mole a equipe do centro né A zero, gol da Maiara, camisa número 10 né Tentou um libre Um belo chute E o gol É galera 2 a 0 Para a equipe do Máfia né Sai no contra-ataque aqui A equipe do Máfia Uma grande defesa galera Gol Gol Da equipe do Máfia galera 3 a 0 né Um belo gol Que golaço galera Um belo gol de cabeça Diminui a equipe do centro educacional né Insiste a marcação Lateral galera Aperta a marcação Frente a frente Goleiro E o gol Gol galera 4 a 1 né Um belo gol A menina pediu para chamar a Máfia É isso aí galera A Máfia 4 Centro educacional 1 Agora aperta a marcação aqui Insiste novamente Uma bela oportunidade E o gol É diminui a equipe do centro educacional né 4 Acabou o primeiro tempo Agora não vão acertar daí Só fazer o gol né Deixaram o placar se elastificar um pouco Mas depois vocês diminuíram Agora vocês estão melhor em campo A volta é difícil Estamos voltando agora Está voltando agora É A volta é difícil Beleza Só que você ia E aí goleirão 4 a 2 Dá para buscar Confiante né É isso aí galera Confiante E aí professor Buscou 4 a 2 Primeiro tempo intenso É um bastante gol né Melhorar a finalização Jocar a bola Quando toca a bola Jogo tudo né A gente viu que depois Daquele intervalozinho Daquela parada A equipe educacional Cresceu mais um pouco né Ela joga muito aéreo né O produto jogou alto Mas está Ficando na marcação Na parada Nas costas E na troca de marcação Estou bem Mas com vocês Com o time Vamos melhorar E buscar mais gol Para aceitar a vitória A gente esteve observando Um toque de bola Tocou Pediu Recebeu Da equipe de vocês É muito bom né É a equipe que vem montada Já há algum tempo Um ano né Um ano Treinamos bastante Para começar a jogar A competição Jogar a Copa Jogar o festival É isso aí galera Professor da equipe Do A Máfia galera Primeiro Autores Arbitragem Começa com Belo chute né Começou trabalhando Aqui atrás Novamente A equipe da Máfia Aperta a marcação Ali né Agora subiu a marcação Da equipe Do centro educacional Belo chute É galera Era a chuta forte Em 1999 Vamos ver a expulsão Da goleira Da equipe do Centro educacional né Vamos ver Uma grande defesa Deu rebote Escanteio galera Tentou um dibble Aqui atrás E o gol 5x2 galera 5x2 né E o gol É galera 5x3 né Equipe da Máfia Já completa Com 4 atletas E a goleira Grande defesa Galera É uma grande Oportunidade Vai fechando o gol A goleira da equipe Da Máfia galera Simblin né Sobe a marcação A equipe do Máfia galera Vai trabalhando aqui atrás Pediu Recebeu Mas não deu Mistoso Futsal Aqui na arena Sem opção E o gol Arbitragem Deu gol 6x3 É o placar De momento E aí Um lindo gol Não consegue levantar Pra quem esse lindo gol Foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Ela não acredita Que foi gol galera E a galera ali Prestigiando esse grande Amistoso né Aqui na arena Sem opção Uma das grandes Arenda da Zona Leste de São Paulo Tá lá o placar 6x3 É o placar de momento Descantei a Máfia né É cobrado É o rebote lateral Trabalhando lá atrás É a equipe da Máfia né Aperta a marcação Um belo chute Uma grande defesa Galera Tocando ali atrás Final de partida Galera 6x3 É o placar de momento É o placar de final Essa grande amistosa Aqui na quadra De sem opção Se você gostou Se você gostou desse vídeo Compartilhe Se inscreva no canal O Biruta vai ficando por aqui Mais um vídeo Mais um amistoso Esse aqui na quadra Do sem opção Alô galera Alô vocês Estamos com a nossa parceira Andresa Andresa galera Nome de craque Andresa A gente viu que Houve um pouco ali Daquela dúvida Da substituição Uma expulsão Um xingamento Uns entendem que foi Entendem que não Mas quando você entrou A partida melhorou né Você fez aquela parte De líbero ali atrás Defendendo Uns belos chutes também Se eu não me engano Você fez um gol Fez um gol ainda O que aconteceu Com o primeiro tempo De vocês Que foi um pouco apagado O que aconteceu Nesse segundo tempo Mas foi um grande amistoso né Galerinha alô vocês Estamos com a nossa parceira Mayara E Vivi Uma bela dupla Dupla de ataque Aqui da equipe De a máfia né No início Eu tava chamando De máfia galera Ficaram me questionando É a máfia mesmo Agora é uma pergunta Pras duas Por que a máfia? Eu queria saber você Vixe é uma pergunta Bem difícil Bem difícil A gente pensou Em vários nomes E assim A máfia querendo ou não É uma união né Independente de ser uma máfia Boa ou máfia ruim No caso Nós era máfia do futebol Vocês fizeram duas Grandes partidas né Um dois primeiro tempo Intenso né Fizeram muitos gols Eu não sei quem fez Quem não fez Porque foi tanta gente Que fez gols Vocês fizeram gols As duas A camisa 10 Ó Camisa 10 Mais uma grande partida Pra quem especialmente Você dedica essa grande partida Pra quem? É uma pessoa especial É o nosso técnico Por Lucas É Dedicando o tempo né E a história da máfia Fala pra nós No futebol A história é uma união de amigas Que já jogavam em outros clubes Mas sempre queria um time Pra elas independente Pra jogar pra outras pessoas A gente continua jogando Mas a gente tem um time Que é formado por nós E o time é de todas Em geral Qual as pretensões da máfia Nos grandes campeonatos Que vem aqui na Zona Leste De São Paulo E da capital paulista A tendência é só melhorar Só melhorar Uma pessoa especial Uma pessoa especial Que merece essa grande partida Você jogou pra quem hoje? Eu É Qual o nome dele? Jefferson Galerinha Nossas duas parceiras É Não aprendeu né É Jefferson Ela falou que não aprendeu É isso aí galera As meninas da máfia Agora o troféu aqui ó